Boa tarde a todos, vamos dar início a nossa décima reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL, temos o cor de quatro diretores, portanto hábito a deliberar, solicito o secretário que anuncia a sequência dos itens que vamos deliberar. Então, informa a ordem, começando pelo item 10, e na sequência os itens 1, 8, 9, 13, 14, 15 e 21. Então, item 10, processo 48.553, 57 de 2013, 1. Resultado da audiência pública número 121 de 2013, instituída com vistas a acolher subsídios para a proposta de regulamentação para as portarias MME 455 de 2012 e 185 de 2013. Diretor relator, doutor Divaldo Santana, informo que existem pedidos de sustentação oral. É só o seguinte, não está transmitindo, está fora aqui a internet. O que é que está fora a internet? É, não está aparecendo. Entra aí na página da ANEL. O meu também. Bom, aparece a tela, mas não aparece a imagem nenhuma. Um instantinho que estamos aqui verificando a questão da transmissão da reunião. Vamos só resolver a questão aqui da transmissão da reunião pela internet. O que é que está PHP? Óbvio. O que é que está aqui? O que é que está 한국ando TED? Infelcialmente. O que é que está indo? Não está aí? Ok, então, prosseguir. Bom, nós deveríamos hoje aqui deliberar sobre o resultado da audiência pública, que tratava da implementação de duas portarias do Ministério de Minas e Energia, a 455 de 2012 e a 185 de 2013. O diretor-geral recebeu ontem, dia 18, um ofício do Ministério de Minas e Energia, do secretário-executivo, eu não tenho o número dele aqui, mas tem aqui na minha tela o ofício, também não precisa detalhar qual o número dele, que o secretário-executivo faz referência a uma correspondência recebida ontem da CCE, que alegava dificuldades para implementar o sistema de informática no prazo previsto originalmente para implantar a portaria 455, as duas portarias, no caso. Essa correspondência que veio do Ministério para cá, o Ministério pede um posicionamento da ANEL. Esse posicionamento deve ser feito no decorrer dos próximos dias, portanto, o processo, ele será retirado de pauta. De qualquer forma, eu tenho a minha opinião sobre o caso específico, só para falar rapidamente, dado que estou saindo, não devo me manifestar mais sobre o caso, acho que a compra e venda de energia por meio de contrato, ela é essencial, porque a segura garante as partes contra diversos tipos de risco. No Brasil é até essencial esse contrato, esse contrato está na lei, a lei exige que toda a energia vendida e comprada seja lasteado em valor físico de energia ou em contrato, mas acho que o formato, aí minha opinião, o formato desse contrato, o prazo, a data que ele deve ser registrado ou não, isso não deve depender de interferência do regulador, seja lá quem for o regulador, deve depender de vontade das partes. Portanto, essa é a minha opinião, mas acho que de qualquer forma, acho que ainda há espaço, que pelo que a gente sabe, a portaria 455 vai ter sua data modificada de implementação para junho de 2014, acho que ainda há um espaço para que os agentes interessados, a ANEA, o próprio governo, discutam novamente e cheguem ao bom termo para que o processo não acabe resultando em ações judiciais, situação em que ninguém ganha. Portanto, o processo está retirado de pauta. O doutor Edvaldo, só talvez então para precisar, ainda que não seja tão relevante, mas é o ofício de NUM 253, do dia 18, como você já disse, e aí o que ele menciona é que essa data, que originalmente estava prevista para 1º de fevereiro, para a implementação, seja deslocada para 1º de junho de 2014. É o pedido da CCA, não é? É o do próprio Ministério. É que ele encaminhou, esse ofício é o ofício do Ministério que passa essa orientação. Ok, então fica retirado o processo de pauta. Não, o processo está retirado de pauta. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.